Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Arquivalgueiro. Quanto tempo, hein? Olha só, gente! Estamos aqui hoje pra ver uma das criaturas novas que eu domei aí no vídeo passado dessa série, que é esse carinha aqui, gente, Criolofossauro. Esse cara eu acabei domando, mas aquele em específico que eu domei, gente, acabou morrendo, tá? E eu tive que pegar outro. Mas, fazendo essa armadilha aqui, gente, foi muito fácil de domar ele. Era só pegar o jeitão mesmo, que ele é bem diferente. E hoje a gente... Eita, pega, mano! Que susto! Mas hoje a gente vai conhecer todas as características desse bicho. Vamos sair dar uma farmada com ele, vamos ver todas as habilidades, porque eu tenho certeza que ele é bem legal. E o mais legal de tudo isso é que ele é muito diferente, gente. Muito diferente de qualquer outra coisa que vocês já viram, tá? Ó, a começar que ele fica meio que... Sei lá, velho, reluzindo aqui, ó. Olha que coisa bizarra, né, gente? Bem bonito. De noite ele deve ser bem chamativo também, né? Principalmente ali na cabeça dele. E é claro, a gente vai comparar ele aqui em questão de tamanho com algumas criaturas, ó. Em comparação com o nosso personagem. Ele é grandinho, gente. Eu diria que ele é do tamanho de um carno, mais ou menos. Talvez um pouco menor. Ou maior, não sei. Vamos ver, tá? Então, bora, ó. Esse aqui tá recém-domado, gente. Não foi upado nada ainda. Então, vamos nessa. E mais uma novidade antes da gente sair daqui e antes de você deixar o seu like aí. É o seguinte, pessoal. Já está aqui no nosso servidor outra criatura que eu tenho certeza que vocês querem ver muito, que é o Concavenator. Ou Concavenator, como vocês preferirem. Cara, tá aí. A gente vai procurar ele no próximo vídeo, tá? Então, se liga aqui. Vai ser bem legal o termo desse cara que também é bem diferente. E ele é outra criatura que tem habilidades, digamos que, diferenciadas, tá? Então, vamos lá, gente. Ele é maior do que o Mamantes. Ele é maior do que a Coruja. É maior do que os Ursos. É, só que ele é magrinho, né? Eu acho que ele é do tamanho de um Velonasauro. Deve ser, né? Ou seja, ele é uma criatura de médio porte, eu diria, pessoal. Se liga, ó. Cara, ele é até quase menor do que o Velona. O Velona é mais encorpadão que ele. Então, o primeiro fato que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte, pessoal. Muito cuidado com o Indominus Rex Selvagem. Tá? Porque eles podem abacunhar esse cara e é tudo que eu menos quero nessa vida, mano. Muito cuidado. Então, ele é do tamanho de um Velonasauro. Eu diria que ele é de pequeno a médio porte, tá, gente? E aqui também, ó. E o Tirana é muito maior do que ele. Quem mais? Espina é muito maior. Acredito que ele seja do tamanho do Carno. Só que também tem o Alossauro, gente. Eu acredito que o Alossauro seja muito maior do que ele também, tá? Então, vamos nessa, pessoal. Ó, meu muro caiu aqui, gente. Que tristeza. Agora essas criaturas ficam invadindo aqui. Que loucura. Mas, é isso, né? Vamos lá. Eu vou começar aqui com criaturas menores. Afinal, ele não está upado. Então, vamos nessa. Cara, ele come. Ele fica meio que arrotando, velho. É bem engraçado isso, ó. Poder de ataque dele, gente. Por enquanto, fraco, né? A gente vai ter que descobrir como que ele pode se tornar mais forte. Pera aí. Vem cá, gordinho. E vocês estão vendo que a gente tem ali uma espécie de mira, né, pessoal? Com ele. Então, vamos lá. O que o botão direito faz? Está escrito aqui, ó. Você deve estar na água ou na neve para repor o líquido. Algo assim. E se a gente aperta o C, que seria outra forma de ataque? Olha isso, gente. Ele cospe um negócio muito estranho, ó. Pera. Vai, cospe. Cara, é um... Tipo uma gosma zoom, né? Será que isso congela? Veremos agora, tá? Fiumia. Não congela. Puxa a vida, hein? Puxa a vida. Ei. Cara, esse é... Opa. É mata... Não, gente. Isso aqui dá torpor. Caraca, mano. Que da hora. Eu tenho que avaliar o quanto de torpor que isso dá. Vamos ver? Ah, estão vendo ali do lado, ó? Cryo Liquid? Pois é. Vamos ver o que é isso já já quando a gente for para a água, ó. Está sem nada de torpor o Ankylo. Vamos dar uma cuspida aqui nele, ó. Foi. Ficou pistola. Desacelerou. Mano, é muito torpor, galera. Olha isso aí, ó. 800, gente. Cara, e ele ainda desacelera a criatura. Sério, gente. Eu não estou aqui com o meu rifle. Eu queria fazer uma comparação. É muita coisa isso, meu. Ô, louco, bicho. Só que o Cryo Liquid está diminuindo ali, ó. Vamos ver, vamos ver. É, ele diminui quando a gente cospe, né? Ó. Acredito que daqui a pouco... Olha lá, eu desmaiei em um. Acredito que daqui a pouco eu não poderei mais usar essa habilidade, ó. Vamos ver? É, gente. Acabou o líquido ali. Eu não posso usar mais, ó. Estou apertando o botão. Escuta aí, ó. E não vai. E aqui também não. Vamos lá, repor esse líquido, então. Só tomar cuidado que o 1kg é meio forte, né, gente? Principalmente esse daqui, ó. Ih, deixa quieto, mano. Vou ficar até amanhã aí pra bater nele. Para, né? Pelo menos ele é bem ágil, né, gente? Eu acho que ele tem uma mobilidade interessante. Ai. Ele toma dano de queda, velho. Que vacilo. Ele tem uma mobilidade, eu diria que... De um Raptor, né? Ele anda rápido e pula bem alto também. Pula até melhor do que o Raptor. Maravilha. Ó. Como é que funciona isso, gente? A gente vem na água... E aí, mano? Como que você... Repõe esse líquido aí? Estou aprendendo junto aí, hein, gente? É nóis, hein? Ah. Ah, aprendi outra coisa também. Tá. Cryoliquid. Como é que a gente repõe o seu líquido, cara? Ah, isso aqui... O bot... Beleza, gente. Entendi. O botão direito faz ele tomar água ou... É, faz ele repor aí as suas energias. Daí, a gente tem a opção de dar esse cusco magnífico aqui, que dá um torpor absurdo, gente. Isso aqui é absurdo, ó. Ó. Derrubei a Fiome é facinho, mano. Cara, isso aqui é muito bom mesmo. E tem uma outra opção agora, gente, que é o seguinte. De congelar as criaturas. Mas antes eu vou ter que aumentar um pouquinho o dano dele, que ele tá meio fraco, né? Deixa eu ver quem é que eu vou atacar. Tá meio complicado, né? Vou tentar pegar um Parasauro que esteja sozinho, né? Que é mais fácil. Gostei, gente. Ó, a Fiome aqui, ó. Quando a gente aperta o CTRL, ele fica numa posição de ataque. Que, inclusive, é bem similar à posição de ataque do Velonasauro, né? Quando ele vai atacar os espinhos. Só que agora ele congela, gente. Olha isso, ó. É. Ou teria que congelar, pelo menos, né? Vem cá. Isso dá torpor, será? Não, não dá torpor. Mas eu acredito que uma hora vai congelar ele, hein? Vem cá, rapaz. Ah, vai você, então. Congela. Olha lá! Uh, que maneiro, galera. Olha isso. Caraca, que da hora, gente. Que da hora. Deixa eu congelar você, senhor. Ó. É igual o que ele fazia com a gente, né, pessoal? Muito legal, hein? Deixa eu tentar congelar esse cara. O Cryo Liquid está acabando. Ferrou. Lascou. Esse que é o problema, né? O Cryo Liquid... Ele zera. Aí ferrou. E se eu não me engano, gente, eu já vou testar isso também. Mas ele tem... Habilidades melhoradas quando ele está no gelo. Faz todo sentido, né? Vai lá, Manolo. Recupera aí. Boa. Gasta muito, cara, isso. Será que aumentando a estamina, isso pode aumentar também? Quando eu paro, eu vou tentar ver, tá? Vamos lá. Estego, vem cá. Vem cá, Estego. É, o problema é quando ele não congela, né? Nossa! Ei! Três contra um aí, velho. Que covardia. Olha o outro aqui, pistola. Pode vir, então. Vai. Mas vem com tudo, então. Ó, o Estego congelou. Vai, Manolo. Aí, congelou. Dá porrada agora. Congela, Estego. Tira. Boa, garoto. Ah, o Ankylo é chato, hein? Sai, Ankylo. Que mala, velho. Cara, deu certo. A gente passou um pequeno apuro aqui, mas... Realmente funcionou. Ah, não... Energia. Talvez a estamina, oxigênio, comida, peso. Deveria ter uma opção, né, gente? Tipo Cryo Liquid. Mas eu imagino que seja a energia. Vamos testar isso, tá? Como que eu vou fazer? Vou recuperar o máximo no que der. Daí a gente compara, tá, pessoal? Ó, 268, tá? Um ponto de energia. Acho que não, né? Pera aí. Ah, que pena, velho. Como assim? Se não é energia, poderia ser o quê? Comida? Acho que não, gente. Deixa eu ver se tem alguma outra opção. Comportamento. Não tem nada que possa indicar aquilo, né, pessoal? Poxa, uma pena. Mas é o seguinte, pessoal. Agora eu quero levar ele pra neve, porque eu sei que lá ele tem uma série de vantagens contra outras criaturas, tá? E aí, anquilão? Olha que legal, é congelado, gente, ó. É igual ele faz com o nosso personagem, né? E aí, mano? Cara, pensando bem, gente. Pra domar uma criatura com ele é muito fácil, né? Ó. Congela e manda ver, velho. Ah, ele já dormiu, ó. Uh! Demais, galera. Gostei demais dele. Ele tem um buff quando a criatura está congelada, já percebi isso. Vai. Vamos tomar uma aguinha. E agora sim, pessoal. Vamos lá pra área do gelo pra ver o que que acontece, beleza? Bom, gente. Chegamos aqui na divisa da neve. Essa região vai ser super interessante pra gente testar esse cara. Por quê? Porque aqui eu consigo ver, é... No ambiente fora da neve, quanto que ele tá dando de dano. E o que que vai mudar quando ele entrar nessa região de neve, beleza? Então, o primeiro teste vai ser com o Trike. Um teste um pouco ousado, porque o Trike é forte, né? Mas eu confio, hein? Ah, antes de mais nada... Vamos dar uma porrada nele sem nada, ó. 99, tão vendo, gente? Ele é bem fraquinho, na real. Ô, mano, você tá pesado. Por que que saia em tão devagar? Caraca. Pega o Cryo Liquid. Boa. Ai, caramba. Beleza, congela ele. Congela ele. Ah, não quero saber. Congela. Só congela. Congelou, gente? Olha o dano dele. Eita, pega, velho. Nossa. Pô, aí não, hein? Pô, mano, a gente tá passando apuro aqui. Ah! Já percebi uma coisa, gente. Peraí que eu já percebi uma coisa bem legal. Ele fica muito mais rápido e muito mais forte quando ele tá perto da água, gente. Isso já é bem bacana, hein? Olha como ele vai matar fácil isso aqui. É só congelar de novo. Continua. Desce a lenha. Que maravilha, hein? Vai, pega mais água. Nossa, gente. Que legal. É uma proposta super diferente, mas que é muito bacana, gente. Uh! Congela! Não vem pra cá, não. Sai de mim. Congelei. Congelei e acabou, né? Vai. Tira esse modo de gelo e acaba com ele. Já percebi uma coisa, gente. Quando ele tá, digamos, com água, né? Nessa espécie de cryoliquid, ele fica bem mais rápido. Se bem que eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais rápido ainda. Mas ok. Deixa eu jogar algumas coisinhas fora aqui. Olha a diferença, gente. É, se bem que agora ele tá lento. É, ele tá lento. Não enchei o cryoliquid. Mas eu reparei na hora que a gente tava na batalha ali. Ó. Não, ele ainda tá devagar. Ué. Não sei, gente. A diferença foi boa, né? Parece que ele tá pesado agora. Não sei. Deixa eu esvaziar ele aqui de novo. Vamos pegar aquele trike que está por aqui. Outra maneira boa de caçar é assim, né, gente? Só dá aquele torpor absurdo na criatura. E em contrapartida, ele também deixa a criatura super lenta, gente. Isso aqui pra domar... Eu acho que dá pra domar até 1 giga com isso aqui, gente. Claro. Tendo água por perto, você vai conseguir. E aí? De onde que eu levei dano? Ah, não, gente. Ó, percebi, ó. É quando ele consegue... Já entendi. Agora eu entendi. É quando ele faz alguma façanha, gente. Por exemplo, quando ele derruba alguma criatura... Quando ele congela alguém, ele dá aquele salto e ele fica muito com um boost muito legal. Ele fica tunadão, ó. Ah, agora eu entendi, ó. Dano e resistência foram bufados perto de criaturas congeladas. E mais alguma coisa que eu não li. Já vamos ver. Agora eu entendi. Estão vendo que ele é lento, gente? Ó. Ele é lento e ele é fraquinho também. Mas quando eu congela alguma criatura, o bicho pega, véi. Vai. Vamos congelar esse vacilo aí, ó. A gente vai ver o que que acontece. Vai, Trike. Então não aguenta não, rapaz. Ó, ele deu o salto, gente. Ativou o buff. Dano e resistência é bufados perto de criaturas congeladas e dormindo. Criaturas que estão desmaiadas, né? Ó como ele fica bem mais rápido. Pô, aí sim, gente. E o mais legal, ó. Quanto que é essa distância? É bastante até, né, ó. O ideal é a gente botar pra dormir algumas criaturas e ficar por perto, ó. Aqui ainda tá, né, ó. É, aqui já não tá mais. Mas vamos lá. Vamos derrubar esse diplodoco. Isso é bem ousado, gente, o diplodoco, porque ele tem um torpor absurdo. Ele tem 28 mil de torpor. É muita coisa, véi. Cê é louco? Isso sim, eu diria que é ousado, hein. Mas vai, ó. Já foi 5k. Isso aqui derruba um hex muito facilmente, gente. Muito. Vamos lá. Isso não pode acabar o cryoliquid. E esse diplodoco vai dar trabalho se ele chegar aqui perto, mano. Vai. Quanto que consome cada cuspida aqui? Consome, acho que, 15 de cryoliquid. E eu quero ver na neve, gente, como que ele se sai também, tá? Ainda não fomos pra lá. Cadê? Vamos pegar o buff do dorminhoco aqui. Ah, aqui passou o buff, gente. Apesar de eu estar perto dele. Entendi, foi a nada, véi. Ah, aqui, ó. Chegou perto dele. Buffou. Legal, véi. Que legal, gente. Muito bacana mesmo, hein. Vai. Se regenera aí, parceiro. Que agora o bichu vai pegar. Eu só queria saber se tem alguma maneira de melhorar esse cryoliquid. Só isso. Será que aqui ele dá mais torpor ainda, gente? Por ele estar buffado? Terrificado? Teoricamente, sim, né? Vamos tentar ver. Ó, 14k. Nossa, mano. Ele sobe mil de cara já. Olha. É muito forte, gente, o torpor dele. Vai, vai que dá, hein. Vai que dá, parceiro. Vai, é só não errar o tiro aí que você consegue derrubar o diplodoco, que é bizarrão, né, gente? Olha, ele tá vindo pra cima e ele tá devagar. Por quê? Porque ele tá congelado, gente. Só por isso, tá? Sai daí, sai daí. Vai, mano. Vai pegar o buff? Pegou o buff. Beleza. Vamos lá, vamos lá. 25k de torpor, velho. Ah, eu tô atirando na pedra. Parabéns, hein. Olha isso, 27k. Nossa, ele dá 2k, gente, de torpor quando ele tá perto do outro. Ó. É sério, gente. Derrubar um diplodoco não é fácil. Vocês sabem disso. Esse aqui nem viu 145, inclusive. Pô, esse aqui tava bom de domar, hein. Ah, mas ele come muita ração. Ah, não vou domar não, gente. E aí, diplodoco? Estou buffado. Mas eu acho que ainda vale a pena fazer o seguinte, ó. Toma uma aguinha. Fica de boa. É isso aí. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai congelar o moribundo aqui, ó. Olha que legal isso, galera. Na moralzinha, ó. Nossa, que bacana, gente. Que cena épica. Pera. Para. Congela, ó. Cara, que louco isso, mano. Que louco. E agora sim, manda bala, ó. Eita, pega, velho. Buffou mais ainda o dano dele. Nossa, que maneiro. Beleza. Vamos aumentar o dano. E a pergunta é, será que no gelo, então, ele vai ter esse buff, digamos, pra sempre? Porque, teoricamente, ele estará numa região de frio, né. Vamos ver. Vou pegar aqui um pouquinho de água só. Cara, eu achei você sensacional, hein, carinha. Muito legal. Agora, eu entendi porque quando a gente estava domando ele, pessoal, ele congelava a gente e sempre dava aquele salto. Porque ele ficava bufadão, nervosão, né. Ó, ele tá andando devagar. Aqui na neve. Aqui não é neve ainda, né. É, acho que nem dá pra considerar isso como neve. Deixa eu tentar... Ah, o galimimimo... Tentar congelar ele. Vem cá. Ah, ele vai fugir. Infelizmente, eu não sou tão rápido assim, né. Bora lá, gente. Vamos adentrar essa neve. Pra testar os verdadeiros poderes dele, né. Eita, pega, velho. Nossa, que susto. Pera, congela todo mundo aqui, ó. Ô, seus covardes. Vem cá. Pode vir. Uh! Congela. Não consigo congelar, gente, ó. Aí, agora o bicho pega, hein. Nossa senhora. Toma. Caraca, gente. Eles são fortes, esses lobos. Olha isso. Oi, caramba. Pera, congela isso aqui. Deixa eu bufar, hein. Que perigo, gente. Mano. Querendo ou não, a gente quase foi pra vala, gente. Olha que filha da mãe. Não vai escapar, não. Não! Sai de mim. É valente, lobo. Nossa senhora. Aguenta aí, rapaz. Galera, levamos uma surra aqui, né. Eu acho que minha vida não tá subindo quase nada, ó. Percebam. 7.035. Não, tá, tá. Nossa, mano. Ele sem buff, gente, morre muito, muito, muito fácil aqui. Deixa eu colocar até essas carnes diferenciadas aqui. Pra gente recuperar um pouco, beleza? Vai demorar um pouquinho, gente. Mas é, faz parte, né. Bem, vamos lá pra neve, então. Só que agora, com um pouquinho mais de cautela, que eu tô meio receoso aí, principalmente com os lobos, gente. É meio complicado, mas tô confiante. Ó, entramos aqui no bioma da neve. Ele não tem buff do bioma, né. E aqui, galera, isso que é legal. Ele consegue, literalmente, se alimentar da neve pra ficar com o Cryoliquid. Olha que legal isso. Bem interessante, cara. Ó, você não precisa colocar refil no seu líquido. Ai, caraca, meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Ah, mano, tá de brincadeira. Eu dei de cara com um golem de gelo aqui. Tá. Mas é uma ótima opção pra gente testar se ele recebe torpor, né, gente. Ele fica devagar. Ah, mano. Não recebe torpor, galera. Que beleza, hein. Bem que poderia, né, gente. A gente poderia domar aí um golem facilmente. Na real, eu acho que não vale a pena a gente ir pra neve, gente. A única vantagem do bioma de neve é que você não precisa de água pra repor o líquido. Você pode, né, repor esse líquido em qualquer local da neve. Mas é um ambiente muito hostil, galera. O lobo tá causando sérios danos aqui no nosso crioulo-fossauro. Então, imagino eu que não valha a pena, tá, gente, se arriscar por lá, ó. Vai, mano. Posso pê nele? Cara, mas eu gostei muito, gente. Eu acho que ele consegue domar qualquer criatura, gente. Serinho mesmo. Derrubar, né, no caso. Desmaiar. Ó, 300, gente, de dano. E quando a gente congela... Vamos congelar ele, ó. Congelou? Parece que o dano é maior ainda, ó. 500. Caraca. É assim, né, gente. A criatura é muito boa e tal, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com ela. E tem que... O principal, né, tem que saber usar ela, gente. Senão vai dar ruim, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não esquece seu like. Um grande abraço. Valeu e... Fui, tamo junto!